Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso quiz aqui no canal Riff. E hoje teremos uma edição especial falando sobre fantasias. Não no sentido da nossa imaginação ou no nosso sentido que você faz entre quatro paredes, mas no sentido de, tipo, você se vestir de uma forma diferente, inspirado no Halloween. E nós vamos hoje brincar de uma forma diferente nesse quiz. Não teremos opções, alternativas, A, B, C e D. Deixamos isso pro dicionário. Oh, my! É verdade. Por quê? Porque vocês falaram algumas vezes que as respostas estavam entregando muito, que as perguntas estavam tranquilas, que a gente podia dificultar um pouquinho pros nossos participantes. É rádio hoje, né? Ou será que é porque eu não tive tempo de pensar nas alternativas... Vamos lá, galera! É! A gente ia uns parirados. Tá rapidinho, faça uma mágica! O Andrew consegue colocar um... Faça uma mágica! Fazer... Que isso? Edição Harry Potter, mentira! Então vamos lá. Eu vou fazer a pergunta, vou falar valendo. Aí vocês vão estar aqui com a mão na mesa. Quem bater no botão primeiro pode responder a pergunta. Tranquilo? É, tranquilo. Se tiver muito difícil, eu dou uma dica. Vai ficar suave. Confia em mim que vai dar certo. Já curte esse vídeo se você gosta de novos desafios. Já se inscreve no canal se você é uma pessoa com o coração no lugar certo. Então vamos lá. Pergunta número 1. Em qual clipe a cantora Britney Spears estava vestida de aeromoça? Tem que falar valendo. Desculpa. Ansiosa. Primeira vez, gente. Vamos lá. Valendo. Muito bem. Estela. Tóxico. Acertou. Ponto para Estela. Hashtag Free Britney. Já falamos da Britney anteriormente. Que está livre já, inclusive. Que já está livre. Já conseguiu se libertar das amarras do seu pai. Está livre demais. Quem acompanha o Instagram dela está ligado que ela está se liberando de tudo. E é sobre isso? Inclusive. Cientíssima, inclusive. Não, e está tudo bem. E está tudo bem. Acho que finalmente ela está podendo usar à vontade ali. Sem ter ali o pai tóxico. Camadas aqui. Camadas não rige. Pergunta número 2. No filme O Senhor dos Anéis, a atriz que interpreta a elfa Arwen é, na vida real, a filha de um grande músico do rock internacional. Quem? Valendo. É aquele cara, aquele simulinho do Aerosmith. Aerosmith? Sim, Tyler. Pai da Liv Tyler. Muito bem. Sim, Tyler. Pai da Liv Tyler fez essa filha. Maravilhosa. Um pai, a família é talentosa demais, bonita demais, enfim. Escolhidos por Deus. Vamos então para a nossa terceira pergunta. Estão gostando dessa versão sem alternativas, sem opções? Pois é, hein? Está dando certo por enquanto. Está dando certo. Estão um pouco numerosos aí pelo que vem pela frente. Não, está, 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 está. Está suagem. Pergunta número 3. Qual o nome da música da banda Avenged Sevenfold, que mostra um clipe de animação que conta uma história que envolve romance e zumbis? A Little Piece of Heaven. Ponto para a Estela. Gente, 7 minutos esse videoclip de uma animação maravilhosa, como se fosse uma mini historinha de terror barra amor com uma música foda. É maravilhoso, é maravilhoso. Vale muito a pena você assistir. Vamos então para a nossa quarta pergunta. Megan Fox estrelou o filme Garota Infernal e a música tema New Perspective é de qual banda valendo? Ai, que falta o que faz as opções, né? Que facilita. Garota Infernal, Megan Fox, Minha que Vira Demônio. Eu não li esse filme, mas tem um tempo de filme. Muito? 20 anos. Pode dar, de repente, uma dica, Nath? Uma diquinha, assim? Posso. São quatro palavras, o nome da banda, o nome da banda, a primeira palavra começa com P e a última palavra começa com D e no meio é a conjunção. P? Conjunção? Conjunção? Caraca. Deixa eu pegar meu livro de gramática para lembrar o que é uma conjunção. Uma conjunção em inglês, eu presumo. Seis horas depois. P de, p de, é p de. Pau! De pé. Pé, me cadê disso. Boa! Boa, né? Isso, eu sei que é uma conjunção. Eu sei que é uma conjunção. Isso, eu também. Depois, a minha da pista aqui, estuda em gramática, pode ser importante. Oh, my gosh. Vamos então para a nossa quinta pergunta. A versão do diretor Tim Burton, do clássico Alice no País das Maravilhas, contou com uma música especial gravada por qual cantora do pop punk? Valendo. Ah, foi a Ivo Lavigne. Porra, eu... Mas foi. Eu pensei, com todo respeito, eu pensei assim, qual foi a cantora do pop punk, a Ivo Lavigne? Foi tipo meio... Qual é a outra? Sinceramente, qual é a outra? Com todo respeito, a outra que deve ter, mas eu não lembro. Deve ter mais uma, talvez. Deve ter, mas assim, na dúvida, é... Ué, eu! Ah, você mandou. Olha a hora, Guilherme. Ah, é, claro. Pô, desculpa, Hayley Williams, pô. Ponto pro Gui, então. Você quer arriscar, né? O nome da música é Alice e é uma música bem maneira dessa versão do Tim Burton que muita gente ama. Vamos então para a nossa sexta pergunta. Ainda com Tim Burton. Qual artista gravou a canção-tema do filme O Estranho Mundo de Jack? Valendo. Foi o Johnny Depp, só pode ser ele. Pô, o Tim Burton, ah, ele deve ter colocado. Ele sempre coloca, ele dá um jeito de colocar o Johnny Depp. Ele deve ter falado, ô Johnny, canta aí. Ele tem uma banda. Canta uma música bem. Por que não cantar se você tem palavras? Ele tá sempre ali. O Johnny tá no filme aí atuando, canta um negócio ali. Ele deve saber cantar. Não, o Estranho Mundo de Jack, pô, filma... Não, acho que não. Errou rude. Sim, o Tim Burton, ele tem um fechamento com o Johnny Depp sensacional. Ele tem uma parceria de muito sucesso em vários filmes, mas ele não canta em Estranho Mundo de Jack. Na realidade, essa música... Será? Fica aí o questionamento. Será? Foi gravada por um dos... Como é que eu posso falar? Como é que eu posso? Me dá um codinome pra esse cara. Droga. Foi gravada por ninguém menos do que Marilyn Mason. Ele gravou a música This Is Halloween que toca no início do filme. Marilyn Manson? Halloween, This Is Halloween, Jack. Pô, olha, o Tim Burton se mete com a galera e dá pesada, hein? Pô, o Johnny Depp já é, tem uma situação... Marilyn Manson, vou te dizer, Tim Burton, abre teu olho aí, hein? This Is Halloween, This Is Halloween, Halloween, Halloween. Vamos então pra nossa sétima pergunta, ainda pensando nessa vibe de filmes, de fantasias e coisa e tal. O filme Malévola, estrelado por Angelina Jolie, teve o tema da Princesa Aurora, que é a música Once Upon a Dream, gravado por qual cantora indie? Valendo. Pô, aí... Foi pela... Tem que bater, pô. Toma? Eu vou bater sem muita convicção. Once Upon a Dream, Malévola, pega aqui. Olha, cantora indie, né? É, Malévola. Será que tem alguma... Aurora. Será que eu posso... Aurora? Não, 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 Aurora é a princesa. Não, Aurora, não, foi a Aurora. Tem até uma cantora chamada Aurora. Aurora, foi a Aurora. Foi a própria Aurora. Poderia ser Aurora. Pô, tenta ir pegar no ar. Aurora, Aurora. Não, é Aurora. Você quer chutar, Tim? Florence, é machine. Poderia ser Florence, mas foi Lana Del Rey, nossa adeuda na tristeza. Ela é indie, tá bom. Não, não é. Não é, não tem. Eu não sei. Vá na mente que eu vou lá agora. Vá na mente. Pode dizer que a nossa Nath aqui é uma das maiores fãs de Lana Del Rey, que já pediu aqui. Eu amo. Que era jogar o desafio de um segundo. Manda aqui uma mensagem. Lá no grupo dos membros. Tem que se inscrever pra participar. E sabe o que é muito legal também? Você se inscrever pra você participar, pra você ter mais oportunidades de música na sua vida? O quê? MusicDot. Opa. MusicDot é a plataforma virtual que tem tudo que você precisa pra você aprender a dominar os instrumentos, a cantar, teoria musical. O link tá aqui na descrição desse vídeo. Então você já clica, dá uma olhadinha, você vai ter um desconto através do nosso canal. É muito legal. Tem professores online, tem tirar dúvida, tem tudo quanto é instrumento que você pode imaginar. Aula para iniciantes, aula pra quem tá no meio, aula pra quem tá quase desistindo, mas quer ainda insistir um pouco. Clica aqui e conheça agora. Não, gente, por favor, clica nesse link específico. Tem que ser nesse link aqui. Conheça agora. 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 A hora é essa, não deixa pra depois. Ah, depois. Só termina de ver esse vídeo aqui. Aí você clica direto. Aí você vai estar ajudando o Riff. Segura aqui na tela, abrir em nova aba. Botão direito, abrir em nova aba. Conhece, você vai gostar. Prático. Vamos então pra nossa oitava pergunta. Falando em artistas e fantasias. O filme Labirinto tem a trilha sonora e o papel de protagonista representado por um dos grandes nomes do rock. Qual o nome desse cantor? Valendo. Até levantei antes, desculpa. Fiquei ansioso. Não sei se foi válido. Válido, não sei. Tá. Eu realmente não vantei a mão antes, mas eu fiquei ansioso. Pra falar de David Bowie. Ah, esse foi o David. Esse eu sei. Não é legal. David Bowie tá ali como o rei dos duendes. Distinto, maravilhoso. Muito bom esse filme. Muito bonitas as músicas. Vale a pena você ouvir, conhecer, assistir e divulgar. Ponto pra Guilherme. Deixa eu só fazer uma pequena observação. Deixa eu. Clica no card. Se você gosta de David Bowie, tem um vídeo aqui no Riff que pouquíssima gente viu. E que é muito legal. Que a gente fez na época que o David Bowie morreu. Falando da vida toda dele. Tá cheio de animação. É um vídeo que merece ser revisitado. Se você for fã de verdade de David Bowie. Clica nele que você vai gostar. Tenho certeza. Vamos então pra nossa nona pergunta. Qual é o nome da música onde o cantor Michael Jackson fez um clipe icônico onde os mortos surgem da vida nos cemitérios? Valeu. Stella. Será que é thriller? Será? Será. Não sei fazer a coreografia. Parece fácil, mas é difícil essa coreografia. Mas é difícil, cara. A genialidade é essa, né? Parece uma coisa, ah, qualquer um faz. Ah, qualquer um faz. Tenta fazer. Se eu faço aqui, fica... Tem um monte de gente no tempo fazendo. Não deve ser tão difícil. Tem tanto dançarino. Pois é. Imagina o nível daqueles dançarinos de Michael Jackson. Nossa. É o top do master da dança. E vamos agora para a nossa décima pergunta. E depois nós teremos a nossa pergunta bônus. Quanto é que está esse jogo? Só para ter uma noção. Quanto é que está o tamanho de colocar? Seis a três. Não, achei que estava perdendo, hein? É, eu não estou contando direito. Nossa décima pergunta. Darth Vader é uma das fantasias mais comuns no Halloween. Ele é um personagem do filme Star Wars, cuja trilha sonora foi feita pelo mesmo compositor da trilha de Tubarão, Jurassic Park, vários outros filmes maravilhosos. E qual que é o nome desse renomado compositor? Valendo. John Williams. Certa resposta! Nossa, ele é maravilhoso. Inclusive, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, acredito que em algumas outras cidades do Brasil também tenham vários mini-concertos com temas de filmes inspirados no John Williams. Vale muito a pena você assistir ao vivo. Realmente é muito maneiro. E agora nós podemos ir para a nossa pergunta bônus. É o jeito, né? Vamos ver se está uma virada. Está tricky. Ela convida vocês a cantar qualquer música que tenha ou a palavra Halloween ou a palavra bruxa, witch, o que quer que seja. Valeu. Aí, aí, vocês vão... Existe uma banda chamada Halloween, que tem um álbum chamado Halloween, que tem uma música chamada Halloween e a música é... Não pode especificar. Não, tá certo, então... A minha performance vocal é fraca. Eu não fiz as álbuns da música idóia, poderia ter feito, mas não fiz. Poderia ter feito agora e faça agora. Beleza, acho que tem que fazer. Desculpe aí, você que está ouvindo. Mas eu juro que existe. Não é Miguel, não. Então, ponto pregui. Uma salva de palmas. Muito obrigada por participar, gente. A gente se vê no nosso próximo jogo. Um beijo. Não esquece de se inscrever no canal. E a gente se vê por aí. Tchau, tchau. Bom final de semana, gente.